Mas vamos conhecer agora as torcidas mais felizes do Brasil, pelo menos até o próximo domingo. Primeiro jogo da final em vários estaduais. No Bavi, foi Ramon que mandou no Pituassu. Vitória 1, Bahia 0. Reinaldo empatou. Cobrando o pênalti, Ramon decidiu o clássico. 2 a 1 para o Vitória.